As novas regras para os rótulos de alimentos começam a valer a partir de domingo 9 de outubro. Com a mudança, fica mais fácil identificar o valor nutricional e energético dos alimentos. Essa fábrica em Brasília produz geleias à base de cebola. O negócio começou a partir de receitas de família e se expandiu. São 120 quilos de cebola usados por semana para a confecção de 300 potes dos produtos. Além dos cuidados sanitários e o capricho para garantir o sabor, a equipe tem atenção especial às embalagens. Quem tem intolerância à lactose, quem tem intolerância ao açúcar, então tem essas informações. Mas estamos ampliando essas informações para poder botar no mercado maior. Uma nova regra que vai passar a valer a partir de outubro estabelece mudanças na rotulagem dos alimentos. O objetivo é melhorar a leitura dos rótulos e, assim, ajudar o consumidor a fazer escolhas mais conscientes na hora da compra. Entre as mudanças estão novidades na tabela de informação nutricional, que passa a ter apenas letras pretas e fundo branco. A ideia é evitar os contrastes de cores, que atrapalham a leitura das informações. A principal inovação é a rotulagem nutricional no painel da frente da embalagem. Desta forma, os detalhes sobre o alto teor de nutrientes, que são perigosos para a saúde, como açúcares, gorduras e sódio, estarão destacados. Na tabela, será preciso declarar a quantidade de açúcares totais e adicionados, o valor energético de nutrientes por 100 gramas ou 100 mililitros, para ajudar na comparação de produtos. A nova regra vale para os produtos que forem fabricados a partir de 9 de outubro. Para os produtos que já se encontram no mercado, o prazo é diferente. Até 2024, para alimentos artesanais, fabricados na agricultura familiar ou por microempreendedores individuais. E até 2025, para bebidas sem álcool e embalagens retornáveis. Essa rotulagem frontal, que é a nova proposta, estiver mais visível e mais clara para o consumidor, a gente consegue ampliar o poder de escolha dele, para que ele realmente tenha ciência daquilo que ele está consumindo, consiga fazer comparações entre marcas e sempre prezar pela sua saúde, pelas melhores opções. Legenda por Sônia Ruberti